Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Isso aqui é o Eternal Capacete da BF Na versão preto e laranja Acabamento Na frente aí A piseira 2mm anti-risco Forração dele é toda preta Só que ele é diferenciado A forração dele O fecho é micrométrico Tem a marca Eternal Aqui na lateral Essa parte é pra você Colocar óculos se você quiser Tem outras cores também, vou deixar as outras cores Na descrição do vídeo Vou deixar o link aí Com as outras cores, quem quiser Dar uma olhada é só clicar Quem quiser vir na loja é Rua Pamplona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Galera, vou pedir pra vocês Deixar um like no vídeo aí Quem gostou Compartilhar com os amigos aí E confesso pra vocês Que esse capacete é muito legal Tem outras cores também Mas essa é demais, tá? Clica aí Ver também as outras cores Que vale a pena Valeu? Tchau 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 Tchau